E aí jovens, aqui que vos fala, seu tio Opreceptor, estamos de volta com mais um vídeo de dicas E dessa vez galerinha eu vou trazer mais uma dica aqui de FC24, galerinha, EA FC24, o novo FIFA Como mudar o idioma do jogo, como alterar para português brasileiro, vamos lá galerinha Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer Como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais, consoles e PC Gamer Do mais em conta ao mais potente, vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês galera Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir E chega de enrolação e bora para o vídeo Bom, assim que você estiver aqui no menu inicial, você vem aqui em configurações Aí você vem aqui em definições Beleza galerinha, aí é só vir aqui em definições de jogos Aí galerinha, um detalhe, quando você chegar aqui, você não aperta X para entrar E nem o A para entrar Você mexe com o analógico direito para frente ou para trás Para ele mudar essas bolinhas aqui galerinha, até você chegar em idioma Beleza galera, rodou para o lado direito, já vai aparecer aqui, selecionar idioma Aí sim, com a setinha, você pode escolher português, Brasil Beleza galera, bom, espero ter ajudado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like Compartilhar o vídeo nas redes sociais, se você me ajuda muito E se você não tiver no canal e não quiser perder nenhum vídeo Dicas, já se inscreva aí Muito obrigado para este vídeo E até o próximo E até o próximo